podcast tricolor, salve, salve galera, quero vir falar com você aí hoje, final de feriadão aí, pra alguns feriadão, pra alguns feriado, terça-feira, 15 de novembro, dia da bandeira aí, dia da pátria, né, então, e muita coisa pipocando aí sobre São Paulo, muita informação, muita especulação sobre saída, sobre chegada de jogadores, né, e como eu falei pra vocês aqui no canal podcast tricolor, vocês vão ter informação e vão ter, eu vou trazer pra vocês aí os comentários, né, sobre as informações que saem, eu não tô aqui pra trazer informação, assim, pra trazer especulação, né, aí, deixo essa parte pra galera que gosta disso, né, que gosta dessa fase, eu não sou muito fã, assim, desse momento de não ter jogo, assim, não ter só especulação e tal, muita coisa, eu prefiro me estressar com São Paulo, eu prefiro passar a arva assistindo jogos e poder fazer depois um comentário sobre jogo, sobre resultado de jogo, expectativa de jogo, do que especular, né, essas questões, então, quando eu for comentar alguma coisa, eu vou comentar alguma coisa sobre alguma informação certa ali, alguma informação confirmada, como por exemplo, tem algumas saídas aí que já eram certas pro São Paulo, e só que como eu vi também no Instagram ali, no Twitter, o Emerson Borges, do canal TV Meta, colocou, né, o meu medo não é as saídas dos jogadores de São Paulo, que quem tinha que sair, era óbvio que ia sair muita gente, né, mas o meu medo maior é quem vai chegar, e eu compartilho com ele essa preocupação em relação a 2022 com, a 2023, né, 2022, graças a Deus, já acabou, nesse sentido, né, de quem que o São Paulo vai contratar, que tipo de jogador, que perfil de jogador, como é que tá esse planejamento, hoje teve uma, ontem, né, final da noite ali, 9 horas, eu não assisti ao vivo, mas assisti depois, uma live, é o Nilton César e o Murcio Ramalho, cara, quem, eu repostei aí na minha, na minha comunidade aí, a live, quem quiser assistir, procura lá, na minha comunidade, tá postado lá, e dá uma olhada, mas eu fiquei preocupado com algumas coisas que eu ouvi em relação ao Murcio, que eu ouvi do que que o São Paulo pensa, a ideia que o Rogério colocou na coletiva ali do São Paulo, do São Paulo, né, fazer um time competitivo pra tentar ganhar título, porque os títulos trazem mais receita, só que tudo tem os prós e os contras, né, você tentar com uma dívida como o São Paulo tem, devendo pra jogador, sem conseguir pagar os caras, né, e, né, que o São Paulo vai ter superávit nesse ano, mas a gente não sabe o que vai ser feito com essa grana, entrou grana pra caramba, tá entrando dinheiro pra caramba, aí não sabe onde é que tá indo, e aí vai tentar reforçar o time, como eu disse no início, quais as contratações que é o problema, quem que os caras vão procurar, né, tem muita especulação, fulano, ciclano, não sei que, entendeu, Nicola todo dia traz informação aí, né, cada dia uma nova, um furo, cada dia uma informação quente, então a questão é essa, cara, quem que São Paulo vai trazer, né, pra esse momento, e a grande questão que eu queria comentar com vocês é o seguinte, né, na minha opinião, o que o São Paulo deve fazer, antes de pensar em aceitar, se tornar SAF, ou alguma coisa do tipo, é tentar pagar a dívida, é o São Paulo fazer um planejamento pra tentar pagar essa dívida que o São Paulo tem, que hoje são de 700 milhões, que já foi de 150 milhões lá no início da era Leco, lá depois da confusão que deu com o Carlos Miguel Aydar, lá, que ele renunciou, era 150 milhões, o Leco ficou seis anos no São Paulo, entregou uma dívida quase três vezes maior, né, de 700 milhões pro Júlio Casares, né, e o que que aconteceu, né, em 2019 a gente sabe que o Leco contratou Alexandre Pato, contratou Hernandes, contratou Pablo, Thiago Volpi, tinha ainda alguma pendência com Diego Souza, jogadores que estavam no elenco aí, tinha algumas situações com o Juscelê, que ficou ali pra sair do São Paulo naquela época, e resolver o São Paulo até hoje, acho que deve uma grana ainda pro Juscelê, então assim, a dívida começou a aumentar ali, tinha que ter, né, depois Daniel Alves, na tentativa desenfreada do Leco de fazer uma última temporada, ali, 2019, 2020, campeão de alguma coisa ali pra tirar o São Paulo da fila, ele chutou o balde, cara, e escolheu um pouco as finanças do São Paulo, e a grande questão é essa, o São Paulo desestruturado financeiramente, né, desestruturado financeiramente, como que o São Paulo vai investir, quem que o São Paulo vai trazer, que jogadores, né, que o São Paulo vai trazer pra reforçar, pra fazer um elenco, pra competir com o Flamengo, competir com o Palmeiras, né, com o Atlético Mineiro, que apesar de já tá se endividando também, que o Atlético Mineiro, quem acompanhar um pouquinho mais de perto, vai perceber que o Atlético Mineiro tá no fio da navalha, né, os caras tão investindo alto, investiram alto, vão ter que fazer a manutenção do elenco, esse ano não ganharam nada, porque um campeonato mineiro é irrelevante, né, é obrigação do Cruzeiro, do Atlético, com esse time aí, ganhar campeonato mineiro, só que o ano que vem, os caras vão vir, né, então vão disputar aí uma pré-libertadores, né, o Atlético Paranaense acabou ficando com o sexto lugar, vão disputar uma pré-libertadores, né, junto com o Fortaleza aí, e correm o risco de dar vexame, né, de já não participar mais da Libertadores desde o início, e é tudo donado pro Atlético, o acaso do Atlético vai começar a cair logo, né, se os caras não tiver um ano muito melhor do que foi esse 2022 pra eles, mas, né, a gente tá falando do São Paulo, cara, e aí, o São Paulo vai ter adversários no Campeonato Brasileiro, Vasco, da Gama, Bahia com o SAF, Vasco com o SAF, Botafogo, Bragantino, Atlético Paranaense, aí os caras falam, né, o São Paulinho fica puto da vida, mas é real, cara, os caras falam, ah, o Bragantino vai ser maior que o São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense é melhor que o São Paulo, os caras hoje, o fato é que os caras estão muito melhor que o São Paulo, né, o Bragantino hoje tem grana, né, o Bragantino fez um péssimo 2022 também, né, tá colocando em xeque também essa questão do investimento que a Red Bull faz no clube, só que é o efeito colateral da SAF, né, o Bragantino, que é um clube pequeno, que não tem expressão, vendeu os direitos dele da Série A pro Red Bull, né, que o Red Bull, pra quem não lembra, era um time lá em Campinas, era o Red Bull Brasil, né, que é o time que eles compraram, era o time que era do Careca, né, e, no Campinas Futebol Clube, e rivalizava ali com a Ponte, com o Guarani, né, e aí eles compraram os direitos do Bragantino pra subir, porque o Red Bull precisava passar todas as etapas de Série C, Série B, Série A, e aí eles quiseram pular etapas pro Bragantino já disputar, e tá, tá dando ruim, aí, né, se o Red Bull larga a parada, sai fora da parceria, é o Bragantino, mano, o Bragantino não tem expressão nenhuma, é um clubezinho no interior, tem alguma tradição no Brasil, porque foi finalista de campeonato brasileiro, na época lá que surgiu o Luxemburgo, o Luxemburgo se destacou, né, como técnico, ali, né, na equipe do Bragantino, né, então, enfrentando o São Paulo e o Tele Santana, né, na final de 91 do Campeonato Brasileiro, e o Bragantino tem essa história, mas é um clube pequeno, o São Paulo não, o São Paulo é diferente, se o São Paulo faz uma SAF com os caras, né, aceita uma SAF, e a questão que tá sendo levantada no São Paulo é, quanto vai o São Paulo Futebol Clube, né, a questão é essa, galera, pro São Paulo, já dei ali, já fiz um vídeo, até um vídeo um pouco mais longo, quem quiser né, eu vou deixar aí no card, no card de, no card de, do vídeo aí, desse vídeo aqui, vai tá no card ali, vai tá na descrição também, o link desse vídeo que eu falo sobre o São Paulo se tornar SAF ou não, e a opinião que eu dou é essa, né, eu tenho debatido isso nos grupos também no WhatsApp, né, que, na minha opinião, o São Paulo é o único clube do Brasil que tem estrutura pra competir com o Flamengo, pra se reestruturar, e tem condições, né, de se reestruturar, tem estrutura, tem tradição, tem camisa torcida pra competir com o Flamengo, porque o Flamengo, da forma como eles estão organizados hoje, com sócio-torcedor forte, uma massa de torcida de 40 milhões, ah, uma torcida terceirizada, o pessoal fala, né, flamenguista que não sabe nem que dia tem jogo, né, tem um primo meu que é flamenguista, que na época ali na final da Copa do Brasil 2018, o cara ia pro cinema no dia do jogo, né, eu falo, porra, se fosse São Paulo na final de Copa do Brasil, eu podia estar no hospital, né, eu dava um jeito de assistir o jogo, mas nem cada um é cada um, né, como eu falei já outras vezes também, tem torcedor que é torcedor, né, que sofre, que vibra, que é o torcedor raiz ali, o torcedor que realmente se importa com a coisa, que, né, como a gente é, e como a maioria que me segue, tenho certeza que é assim, né, se doa seu tempo pra tá assistindo vídeo aí de canal do YouTube sobre São Paulo, é porque tá interessado, que quer saber as coisas, né, e tem torcedor que, né, simpatizante, gosta das cores da camisa, que por sinal são muito bonitas, né, gosta da camisa, gosta do clube, mas não acompanha, mas enfim, né, cara, tipo, o Flamengo tem uma torcida muito grande, menos que, por mais que seja terceirizada, os caras consomem a marca do Flamengo, o Flamengo arrecada com patrocínio, pay-per-view, que é a cota da TV que o Flamengo ganha sozinho, mais do que 18 times, 16 times da Série A, o Flamengo ganha duas vezes mais que o Corinthians, praticamente, que é o segundo que mais recebe, e três vezes mais que o São Paulo, que é o terceiro, nem se compara com o Palmeiras, né, até saiu uma reportagem ali, que o Palmeiras foi campeão brasileiro, e o São Paulo recebeu mais da CBF de cota de TV aberta, das transmissões dos jogos da TV aberta, do que o Palmeiras, por quê? Porque dá mais audiência, o São Paulo dá mais audiência que o Palmeiras, pra Globo, né, no pay-per-view, o São Paulo é o terceiro, só que a organização, a forma como tá sendo dividida essa grana, é, 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 o São Paulo tá perdendo grana, né, pra quem não sabe, uma parte do dinheiro, você que é assinante aí, do pay-per-view, uma parte do dinheiro da tua assinatura, por mais que você clique lá e coloque que você é São Paulino, no aplicativo, tudo, uma parte maior, fatia maior do teu dinheiro que tu paga, vai pro Flamengo, então assim, teu assinante do pay-per-view tá ajudando o Flamengo, vou dizer pra ti, ah, não deixa de assinar o pay-per-view pra não ajudar o Flamengo, não, cara, só que o seguinte, o São Paulo, se o São Paulo se organizar, ah, São Paulo lançou aí o aplicativo SPFC Play, eu até agora não consegui me cadastrar no negócio, dá erro, dá problema, né, o São Paulo tem aquela parada lá do, do, da Total Acesso, que eu nem sei se tá ainda, Total Acesso, pra, pra comprar ingresso pro Morumbi, pra, pra, pra assistir jogo, mano, e sempre dá problema, sempre tem gente reclamando, então, São Paulo precisa corrigir essas coisas aí, só os torcedores de São Paulo, cara, eu moro em Chapecó, eu nem desejo, um sonho de ir pro Morumbi, ver esse jogo de São Paulo, nunca vi jogo de São Paulo-Morumbi, eu vim aqui em Chapecó já, mas Morumbi não, e eu tenho o sonho de ver, ir pro Morumbi, eu conheço Morumbi de visita, mas não de dia de jogo, e aí eu tenho o sonho de ir conhecer, né, o Morumbi, de estar lá, num dia de jogo, só que pra mim, morando em Chapecó, qual que é a vantagem? Eu tenho uma viagem longa pra fazer, eu preciso de tempo, né, eu trabalho também, né, teria que ser no período que eu tenha férias, no período que eu tiro férias, que tem jogo, porque eu tô de férias sempre de dezembro, começo de janeiro ali, nunca tem jogo, né, e no período que eu tenho uma férias de fim de meio de ano ali, que é, que eu sou professor, né, como já, vocês que me acompanham mais já sabem, né, sou professor de educação física, eu poderia acompanhar o São Paulo, mas pô, olha o empenho que é, cara, tipo, ir pro Morumbi, fazer uma viagem longa, de avião, de ônibus, gastar uma grana do caramba, né, e sem saber que jogo, né, então assim, ser sócio torcedor pra mim não é vantagem nenhuma, a não ser que possa ter alguma vantagem, que poderia ser, como tem no manifesto ali da Independente, no movimento Diretas Já, que eu inclusive tenho divulgação aí, vou postar inclusive um vídeo aqui no YouTube também, divulgando melhor, tá no meu Instagram, tá ali o link da petição, quem não assinou, procura assinar isso, que é o melhor caminho pro torcedor São Paulinho, né, que uma das reivindicações do movimento é que o sócio torcedor, à medida que vá, né, tenha um processo ali de fidelidade com o clube, de três anos sendo sócio, sem inadimplência e toda essa coisa, e um plano, né, que seja vantajoso, ele ter direito a voto, né, pra decidir, por exemplo, a escolha de um nome pra presidente do São Paulo, alguma coisa desse tipo, aí, com certeza motiva, só que São Paulo não se mexe, cara, São Paulo não faz nada nesse, nesse aspecto, e por essas e outras, a gente fica sem saber qual que é, qual será o futuro do São Paulo, e aí, o que que a gente esperaria do presidente, do treinador, do Munizir Ramalho, que é um cara que tem uma responsabilidade, que tem uma história no São Paulo, que esses caras programassem uma entrevista coletiva, e viessem a público e falam, ó, planejamento do São Paulo pra 2023 é assim, nós vamos fazer isso, 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 pra chegar no final do ano assim, essas são as metas, e aí tá exposto pro torcedor, torcedor, vai, quem não gostar vai chiar, é torcedor, mas é a proposta que os caras que estão lá vão fazer, mas que proposta, entendeu, qual que é a ideia dos caras, se a ideia dos caras for, como o Rogério comentou, e aqui que eu ouvi do Muricy na live, do São Paulo tentar se reforçar, é muito perigoso, muito perigoso, por quê? Pode acontecer o que aconteceu em 2022, São Paulo chegar na finaleira, não ganhar nada, deixar o campeonato brasileiro pra trás, perder, ponto, bobo, porque se o São Paulo tivesse focado, e o próprio Rogério admitiu isso na coletiva, na última coletiva, focado 100% no campeonato brasileiro, São Paulo estaria classificado pra Libertadores em sexto lugar, São Paulo conseguiria, precisaria ali, o Atlético Paranaense acabou com 57 pontos, São Paulo acabou com 54, são três pontinhos, São Paulo com duas vitórias, conseguir duas vitórias a mais, ou nos dois jogos que o São Paulo empatou, se tivesse dois, dos 14, 15 jogos que o São Paulo empatou tivesse ganhado, tava na Libertadores na fase grupos, o que mudaria a condição de planejar, aí sim, valeria a pena esportivamente pro São Paulo fazer um investimento maior pra disputar uma Libertadores, pra ser protagonista numa competição, tentar chegar pelo menos, tentar competir com o Flamengo, com o Palmeiras, saber que vai competir é outra história, mas tentar, agora, pra disputar a Sul-Americana e a Copa do Brasil, igual foi em 2022, a ideia não é investir, no meu entendimento, na minha opinião, é enxugar a folha salarial que não tá sendo feita aí com algumas saídas de jogador e tentar diminuir ao máximo essa dívida, só que o projeto tem que ser a médio prazo, porque o São Paulo não tá endividado de um ano pro outro, o São Paulo vem de 10, 12 anos de erro, de más administrações, de história por baixo dos panos, muita coisa, se eu ficar falando aqui, bastidor, eu vou fazer um vídeo de uma hora, eu vou fazer uma live aí pra vocês, né, então eu só queria levantar essas questões, como será o 2023 do São Paulo, e o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar, fazer uma retrospectiva, já vou fazer uma introdução do vídeo, vou fazer uma retrospectiva sobre o real problema do vestiário do São Paulo, que o São Paulo tem problemas estruturais, a gente sabe, de administração, má administração, como eu disse pra vocês, o São Paulo tem a questão da renúncia do Carlos Miguel Aydar, que entrou lá e fez uma bagunça, e aí o Leco ficou seis anos praticamente como presidente do São Paulo, porque ele foi o tampão do Aydar, o Aydar renunciou praticamente no segundo ano de mandato, então o Leco tinha mais dois anos, um ano e meio, pra fazer de mandato, mais o tempo que ele ficou depois da eleição ali, 2017, que ele contratou o Rogério, então 2017, 2019, 2017 ou 2019 e 2020, era quatro anos aí, teve a mudança do estatuto que passou pra três anos agora, que com a reeleição pode ser seis anos, mas o Leco acabou ficando praticamente seis anos, então como se o Leco tivesse reeleito em São Paulo, como eu falei no início, ele tava fazendo uma boa administração, uma administração responsável até ele chutar o balde, até ele chutar o balde em 2019, a dívida vinha aumentando porque o São Paulo pagava juros, o São Paulo não conseguia ter superávit pra pagar a dívida, o São Paulo pagava só juros, então a dívida continuava, né, o São Paulo pagava os juros e a dívida continuava aí, e era aumentando, e aí chegou depois com as dívidas nas contratações, com a grana que eles investiram nas contratações péssimas, por sinal, a maioria, Daniel Alves acabou com o São Paulo, né, a contratação do Daniel Alves foi catastrófica pro São Paulo e todo mundo avisou, né, as mídias aí, quem eu acompanhava na época avisaram, o Daniel Alves é um molde que tá sendo contratado, se ninguém pagar, se ninguém bancar, vai, dá ruim, deu o que deu, então, né, então, transparência zero pra diretoria do São Paulo, credibilidade zero, como eu falei pra vocês, eu esperava do Rogério, isso aí, essa postura, do Rogério, do presidente, fazer uma coletiva e botar real, os caras não vão fazer, eu acho que não, pelo que eu ouvi do Muricy, o Muricy, na minha opinião, tá bem complicada a situação, tá perdidinho ali, né, então, né, não sei se o Muricy vai ficar, se vai sair, mas enfim, 2023 do São Paulo, galera, na minha opinião, é muito perigoso e muito preocupante, muito preocupante, porque se o São Paulo errar nas contratações, trazer jogador que não der resultado, tentar competir com os caras e se prejudicar no Campeonato Brasileiro, a chance de São Paulo brigar pra não cair vai ser muito grande, a chance de cair vai ser muito maior, porque o Vasco vem forte aí, com a SAF, vão contratar caminhão de jogador aí pra tentar se equivaler ao Flamengo, né, porque o Vasco tá se babando, né, subiu pra Série A com esse objetivo, bota fogo, já vem de um ano de estruturação, Bahia vai passar por esse processo, então, pô, São Paulo vai ficar ali pra baixo, São Paulo vai ficar patinando, se der errado, se der ruim, né, então, é isso aí, galera, o recado que eu queria deixar pra vocês é, na minha visão, no meu ponto de vista, 2023 é muito perigoso, eu tô fechado com o Rogério na possibilidade dele ter carta branca, mas dentro de uma transparência que eu não tô vendo por parte da diretoria, esse que é o maior problema, o Rogério também pode estar se iludindo e, de certa forma, nos iludindo, né, porque ouvir do Rogério que ele prefere ter um time competitivo, é lógico, ele quer tentar disputar os títulos, mas e aí, mano, será que vai dar conta de chegar e ganhar? O que não pode é repetir 2022 e 2023, de forma nenhuma, então, o que nos resta a gente é torcer, né, acreditar, ah, é difícil, porque aí os caras não têm credibilidade e esperar que o São Paulo faça um 2023 melhor, até porque se fizer pior do que foi feito esse ano, tá fadado pra Série B, de fato, né, valeu aí, galera, você que me acompanhou até o final do vídeo aí, deixa o like, curta e compartilha, comenta, né, comenta que é importante pra caramba, eu quero ter esse feedback de vocês aí, se meu vídeo ficou legal, se não ficou, né, então, é isso aí, galera, tamo junto, vamos fortalecer e vamos que vamos, um grande abraço.